Primeiramente, boa noite aí, isso aqui é um salve aí do Mano Serginho. Sou um dos primeiros avós aí, representante aí da facção dos Manos. Estou precisando aí falar com você, um assunto que conduz você e seus familiares aí com acusações aí contra a nossa facção. Os irmãos aí do centro aí, não param de trazer informações pra nós aí, de que você anda cobrilhado aí denunciando a nossa droga aí na região, entendeu? Pra polícia, atrasando lá da nossa família aí e prejudicando aí todos os lados aí da nossa facção. Já ouvimos a versão de quem tá trazendo essas informações aí gravíssimas aí. Estamos aqui agora pra ouvir a sua versão dos fatos. Espero muito aí que você seja bem claro e transparente aí com as palavras e com a facção. Pois já temos a ordem aí e sua execução pra deixar de ser de exemplo aí na região. O que a gente faz aí com o denunciante aí do nosso tráfico de droga. Então tá maior o trem, irmão. Tá maior o problema do mundo. Eu acho melhor assim que você ouvir esse comunicado aí de nós aí, irmão. Você deixa retornar de imediato aí pra esclarecimento. Pois, caso contrário aí, irmão. Terei que mandar meus gurinhos malcar em sua residência aí. Eu garanto pra você que vai ser bem pior a forma que você vai se esclarecer pra nós. Fique claro. Pega a visão. Estamos aqui pro teu esclarecimento. Não tô passando a visão pra tu que foi tu, entendeu? Se tu tiver certeza aí, irmão, já tinha mandado meus gurinhos malcar aí pegado tu, entendeu? Então pega a visão aí, irmão. Eu tô aqui pra tu se esclarecer pra nós aí numa boa, entendeu, irmão? Se tu não preferir aí, irmão, manda meus gurinhos malcar na tua residência aí e tu se esclarece pro meus gurinhos aí, entendeu? Da pior forma. Tchau, tchau, tchau.